Olha, a gente tá abastecido de pinga aqui. Eu pari. Nada de tomar nada hoje, tá? Mãe, que coisa, faz tanto tempo que eu não tomo nada. E você vem com... Agora ontem eu tomei. Faz tanto tempo, agora ontem eu tomei. E é quentinho? Não, eu sei, mas não vou usar isso aqui não. Vai sim. Não vou usar, porque eu não vou, não. Vai sim. Esse aqui é o verdadeiro pé de chumbo. Não, não é não. Pé de chumbo, calhado em frigideira. Você tem que ter limite com as coisas, Caio. Por quê? Você sabe se eu queria um troço desse aqui, um pé de chumbo desse aqui pra me usar? O pé de chumbo? Quanto você pagou essa porcaria aqui? O negócio é esse. Cento e sessenta. O quê? Cento e sessenta. Cento e sessenta. É mentira. Que isso aqui não vale mais do que vinte real. Fala a verdade aí. Vinte. Vinte. Hã? Vinte real. É, mas porque eu falei vinte, você fala que é vinte. É. Ué? Ah, sai de mim isso. Macaca é dezessete, meu nego. Você tem que ter dó do dinheiro, rapaz. Nem assim, não. Tem que ter dó. Nada de tomar nada hoje, tá? Mãe, que coisa faz tanto tempo que eu não tomo nada e você vem com... Agora, ontem eu tomei. Faz tanto tempo. Agora, ontem eu tomei. Ontem, domingo. Fala, velho. Quanto tempo faz que eu fui experimentar aquela pinga que chegou aí? Três dias. Faz mais de vinte dias. A pinga chegou semana passada. Semana passada, porque só fomos vinte dias, ou dezoito dias, por aí. Dezoito? E ontem, ontem, ó. Ó, tomamos um pouco desse aqui no copo, ó. Desse aqui. Limão, água e açúcar. Ai, ai, que delícia. E até agora não fez nada. Nada, ai, que delícia. Parece que tá faltando, tava faltando aquilo pra não doer. Como que me dói tudo dia de manhã e hoje não doeu? É a pinga. Se eu vou falar, vocês não aprendem. O quê? Eu tô com sede. Do quê? De cacete, de cerveja. Não, toma um vinho, ó. Toma água. Ah, não, vou tomar. É bom tomar água de manhã. Um vinhozinho. Não, mas vou tomar cerveja. Não, é muito gelado, vô. Cerveja é muito gelada. Eu deixo esquentar um pouquinho? Não, vô. Não, 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 não. Eu tô com sede de cerveja. Vai nessa, meu vô. Tô com sede. Ô, vô, toma um vinho, vô. Então, põe aí que eu tomo também. Tomo também, não. É. Ou um ou outro. Tá dormindo sentado, ó. Ô, avô. Acorda, meu vinho. Ô, acorda? Não. Tô com preguiça. Tomar uma cachaçinha? Cachaçinha? Ah, que cachaça. Não vai? Não vai tomar? Hã? Já tomou, já? Hã? Você já tomou? Ah, você acha que eu vou tomar cachaça uma hora dessa, Caio? Pelo amor de Deus. Eu não sou pau d'água, Caio. É vinte pras nove. É. Pras nove? É. Olha. Não tem dia pra tomar um champanhe. Não. Pra mim, não. Pra você, não. Você tá de folga hoje ou você vai trabalhar mais tarde? Mais tarde eu vou trabalhar. Ah, é? É. Mas você não vai... Eu vou até em Mutuca. Vai até em Mutuca? Hum. Fazer o que na Mutuca? Fazer o que lá na Mutuca? Ah, passear. Passear? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que é isso?